Olá! Como vocês já viram pelo título, viemos provar comidinhas. Comidinhas da Escandinávia. Aqui tem coisa da Noruega, da Dinamarca e da Suécia. Tudo muito estranho. Acho que dos que a gente fez de provar comida aqui, esse vai ser o mais diferentão. Já tenho que pedir desculpa, porque faz um tempo que eu comprei essas coisas e ficou numa sacola aqui. Então isso já esfriou, já esquentou. E não sei como estará a cara dessas comidas. Trouxe o Mark, meu assistente para assuntos aleatórios. Normalmente ele gosta desses vídeos de provar comida, só que esse eu não sei se ele estava muito interessado, porque as coisas são realmente estranhas. Ah, outra coisa. Estamos num camping, as janelas estão todas abertas. Pode ser que vocês escutem barulho, gente falando, carro passando. Me desculpem, mas não dá para ficar trancado aqui nesse motorhome. Está meio quente. Escolhe. Daí eu vou explicando o que é cada coisa, vai. Fecha o que falar. Nada mais é do que bolas de peixe. É umas bolinhas de peixe num molho de lagosta. Isso aqui a gente tem que esquentar. Eu vou abrir aqui para vocês verem, mas vou ali na panelinha esquentar. Vamos lá. O peixinho que eles usam aqui é Torsk. Torsk, Torsk. Não sei como fala, gente, mas significa bacalhau. Estou com medo do cheiro. Que delícia. Eu vou chorar. Vou ali esquentar na panelinha. Aquele molho que estava meio em pedaço virou um molhinho mais cremoso. Vou falar para vocês que isso não tem cheiro ruim. Eu olhei umas fotos ali na internet, tinha isso aqui. Com arroz, com salada, outro prato com batata. Então eles comem, acho que, normalmente acompanhado de alguma coisa. Está sofrendo já? Você que escolheu. Parece ok. Um, dois, três. Mandou. Não gostei, não. Não é tão peixe, o que é bom. Vou provar um pouquinho do molho. O molho é gostoso. A bolinha, não sei, gente, é um negócio meio esponjoso, assim, com gosto de peixe. Não gostei, não. Tem os ingredientes aqui. É 51% cod, que é o bacalhau. Aí tem água, amido de batata, óleo, alguma coisa em pó, que eu não sei o que é exatamente. Sal, pimenta e tempero e tal. Não. Não. Acho que podemos ir para o próximo. Vou quebrar uma bolinha aqui para vocês verem como é por dentro, ó. Um nhoquinho meio esponjoso. Bom, o Mark vai continuar aqui comendo. Falou que ia provar outra vez. Eu não preciso. A gente escolheu que vai deixar isso aqui para o final, ó. Que isso aqui acho que promete. Tá bom esse fishbowl lá? Vou provar outro pedacinho aqui, porque eu sou a favor de provar as coisas mais de uma vez, porque eu acho que a primeira vez assusta o corpo, porque é um sabor diferente, mas depois a gente acostuma. Vamos lá. O problema é que eu não gostei da textura da bolinha de peixe. E não gostei do gosto também. Então não vai ter salvação. A textura é... Rúbera. Você sabe o que me lembra? Um crepe stick. Um negocinho assim, compridinho, de caranguejo, sabe? Que de caranguejo mesmo não tem nada. Lembra um pouco. Vamos, porque hoje o negócio vai ser feio. Então, vamos deixar isso aqui por último. Isso aqui é um doce, mas ao mesmo tempo ele é salgado. E aqui está escrito Strong and Salty, que significa forte e salgado. Depois eu falo isso aqui para vocês. Eu acho que isso aqui vai ser um horror. Vou deixar os doces para depois. Vou escolher isso aqui. É uma conserva. Esse nome aqui, que eu não sei como fala. Eu dei uma pesquisada online e é uma espécie de pepino que eles fazem em conserva. O cheiro é de picles de pepino, mas é assim, está vendo? Vou pegar dois pedacinhos aqui, colocar no pratinho. Eu acho que vai ter gosto de picles de pepino e eu gosto de picles de pepino. Fala primeiro, vai. Um gherkin com um pouco de pepino e a consistência como melão. Parece um melão. Um melão que está um pouco verde, que fizeram uma conserva. E ele é azedinho, tem um pouquinho de picante da pimenta, mas é um pouco doce também. Eu gosto. É interessante, gostei. Licorice, pai. Ok. Licorice. O que é licorice? Licorice é alcaçuz. Licorice. Speed. Licorice, ou em dinamarquês. Licorice. 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 Isso aí, alcaçuz. Eu não gosto de licorice, no geral, assim. Eu não curto. Mas, na Escandinávia, eles amam licorice. Amam. Tem muita opção. Muita mesmo. Aí a gente pegou para provar, né? Isso aqui são uns cachimbinhos de alcaçuz. Então, meio amassado. É para ser um cachimbinho, mas eu acho que é assim mesmo. Ai, meu Deus, que horror. Olha só. Quebrou o seu. Vamos comer o despedaçado. É uma minhoca de alcaçuz. O monstro do lago Ness de alcaçuz. Eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó. Um, dois, três. É triste. Tanto doce bom no mundo, por que as pessoas comem licorice? Sabe o que me lembra o gosto um pouquinho desse doce aqui? De açúcar mascavo. E eu gosto de açúcar mascavo. Aquele gostinho de queimado, assim, do açúcar mascavo. Você gostou? Hum. É. É meio salgado também. É doce e salgado. Não é aquele fortão, assim, de salgado, mas tem sal. Dá para sentir o sal. Eu falei para vocês que esse ia ser o mais diferentão de comida mais estranha. Quando você vai comprar os doces lá na Escandinávia, você vai na parte de doce e tem muito coisa com licorice ou coisa com alcaçuz. E às vezes você vai comprar, sei lá, uma bobeira, você vai ver o que tem de recheio. Licorice. Isso é uma palavra em inglês, na verdade. Isso é o que eu falo mais do que eu falo alcaçuz. Porque no Brasil a gente não come tanta coisa de alcaçuz, né? Eu conheço alcaçuz, mas não tem outro nome para alcaçuz? Me fala aí. Macrel Guff. Macrel Guff. Isso é da Dinamarca. Acabei de traduzir aqui Macrel para português e traduziu para cavala, que é um tipo de peixe, né? Então, acho que Macrel é cavala. Vamos provar? É o seguinte. É um peixinho e ele está no molho de tomate. Como se fosse uma sardinha no molho de tomate, mas é Macrel. Que delícia! É um molho mesmo, tá vendo? Isso aqui deve ser bom fazer um macarrão, colocar no meio. É, tem cheiro de, sei lá, gente, uma sardinha com molho de tomate, ou um atum com molho de tomate. Vai, pega seu garfinho ali, vamos? O problema é provar. Fichibula, alcaçuz, esse negócio de peixe por cima. O estômago vai falando, o que você está fazendo? Para agora, para. Por isso que eu como um pedacinho e acabou. Esse aqui ele fica comendo, come três pedaços de cada um. Eu não sei como ele aguenta. Tchim, tchim. Hum! É gostoso. Gostou? É ok. Aqui, ó. Tem um pedaço maior de peixinho aqui. Tem como é a segunda vez, porque a primeira vez estava com o gosto do bagulho lá do cachimbo. Quando eu era jovem, nós íamos comer macrel. Smoked macrel. Mas você ia ter com potato e algum tipo de vegetais. Macrel, gov. Aprovado. Nada de extraordinário. Apenas aprovado. É o que se espera. Um peixinho no molho de tomate tem gosto de peixinho no molho de tomate. Ficaram apenas os doces agora. Esse aqui é para o final. Então temos três aqui. Vai, spoiler. Esse aqui é porque eu estou curioso sobre o que isso realmente é. Troika. Ah, a gente tem uma bebida na geladeira. Ah, sim. Tem uma bebida na geladeira. Si. Si é o espanhol dele. Ele não fala assim. Fala só si. Está meio amassado? Está meio amassado. Mas eu falei para vocês que poderia acontecer esse acidente. Aqui é o meio. Tem uma geleia, um chocolate e um outro bagulho ali. Como está calor, está meio derretendo. É um chocolatinho com os negócios no meio, gente. Tem um pouquinho de gosto de álcool. Eu acho que é do Noruega. Norge. Noruega. Não vou comer. Você quer comer isso? Mais? Não. Não. Porque tem mais coisa para provar. Chocolate. Todo quebrado. Mas, em minha defesa, quando eu comprei isso aqui, ele já estava quebrado. Mas só tinha barra quebrada. Sabe quando você vai no mercado e as barras estão todas quebradas? Pois é. É um chocolate com cola, tipo Coca-Cola, e alguma outra coisa aqui. Eu achei que era com licorice, mas não é. Chox kale. Skal. Kale. Sué. 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 Ah, ok. Morango e Coca-Cola, no meio do chocolate. Deve ser uma geleia de morango e Coca-Cola. Vamos abrir. Que meleca. Ai, é porque é umas caveirinhas, olha, por isso que quebra é fácil. Cheirinho de coisa falsa de morango. Vai, um, dois, três. É muito doce. Hum, hum, hum. Muito doce. Está meio melecadinho, mas é assim, mais ou menos, que o bichinho se parece, depois de mordido. É muito doce, o chocolate é o leite, não é o melhor chocolate do mundo. Me lembrou um pouco, um pouco, aquele sensação, sabe, com morango no meio, que eu não gosto. Gostou? Está bem, mas não é incrível, não é? Não pode gostar de cola. O sorriso é mais forte, então é um sabor mais forte. Pois é, também achei. Smash. Pelo que eu entendi, é tipo um salgadinho cheetos da vida, um que é em forma de um conezinho assim, e ele é coberto em chocolate, porque eles adoram misturar salgado, doce, doce com salgado. Esse é da Noruega. Tem três palavras aqui e traduz para doce, salgado e crocante. É um salgadinho coberto com chocolate. Eu acho que ele está parecendo com o que ele parece mesmo, não acho que vai ficar todo bonitinho, ele deve parecer esse treco aqui mesmo, ó. Vamos ver se continua crocante. Parece que temos um favorito. Ele é o que ele é, um salgadinho crocante coberto de chocolate. Nunca ia pensar em cobrir isso com chocolate, e que poderia ficar bom. Se for para a Noruega, pode comprar. Ah, bebida. É isso aqui, ó, Yulebrus. Yulebrus. Alguma coisa assim, é da Noruega, é um refrigerante que é muito comum no Natal, refrigerante de Natal. Vocês vão me perguntar, como é que eu tenho isso aqui? Mágica. Mistérios do YouTube. Vamos provar o refrigerante de Natal da Noruega. Alguma coisa me diz que vai ter um gostinho de tubaína. Vocês chamam tubaína de tubaína? Essa é outra questão. Eu sou de Maringá, do norte do Paraná, e chamo um tipo de refrigerante aí de tubaína. Tubaína. Tubaína chama tubaína em todo lugar? Quero saber. Escreva aí embaixo. Tem cor de uma tubaíninha mais clara. Olha lá. Eu tô vendo aqui se eu consigo identificar algum sabor, alguma coisa, eu não consigo entender nada dessas palavras aqui, vai. Feliz Natal. Feliz Natal, vai. Gengibre. 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 Galera do sul, que sabe o que é gengibirra, da marca Cine, ali galera de Curitiba, é tipo um gengibirra, mas bem, bem, bem mais fraco. Não tem aquele negócio do gengibirra, mas tem um gengibrinho ali. Não tem gosto de tubaína? Gostou? Gostou? Cheers. Gili Bruce. Ai, eu tô com medo desse, eu tô com medo. Eu tenho que dizer que a galera da Escandinávia tem que ter um estômago muito bom, ser um tipo de Highlander, alguma coisa, porque esse negócio aqui tem amônia, tem cloreto de amônio ou cloreto de amônia. Como é que o cara faz um negócio pra você comer um doce, que as crianças devem comer, é um doce salgado, mas é um doce, e você enfia amônia no meio do doce. Só eles tem o paladar pra isso aqui. Isso aqui é da Dinamarca, vai. Sem chorar. A cara do doce já não é aquelas coisas. Alcaçuz com amônia, por que não comer alcaçuz com açúcar, sal e amônia? E eu tô com muito medo, porque tá escrito forte ali. Um, dois, três, vai. A parte da amônia é depois. A parte da amônia ainda vem? Não. Opa! Tô chegando. Você vai mastigando e você não sente amônia, depois começa, apesar que eu não senti muito. Mas tá um pouco. Mais um, vai. Isso tem um pouco de açúcar no exterior, e eu acho que isso ajuda. É ruim pra caramba. Quando nós estávamos lá, um dos países, eu não sei se era Suécia, nós compramos umas balinhas, e era uma balinha que tinha um recheio. Eu tava chupando essa balinha e tal, uma ou outra, era meio que variado o pacote, uma outra tava tudo bem. Tinha uma, que tinha tanta amônia dentro, tanta amônia, que era uma coisa assim de outro mundo. Parece que você tava comendo amônia de colher. Aqui não dá pra sentir tanto amônia assim, a amônia tá meio camuflada. Eu não gosto, ponto. É salgado. Tem o gosto do alcaçuz, que eu não sou apaixonada por alcaçuz. E tem aquele pouquinho de amônia lá no fundo. Não. É doce também. Mas é salgado. O que você achou? Não meu favorito. Eu não vou comprar. A amônia... Não é bom. Esse tipo de doce ainda tem alguma coisa parecida na Inglaterra. No Brasil não é tão comum, mas na Inglaterra eles tem alguma coisa com licorice lá, com alcaçuz. Então o sabor pra ele do alcaçuz é mais familiar do que pra mim. Não entendo porque isso aqui existe. Mas eles continuam fabricando lá na Escandinávia, eles comem, tá tudo certo. As fábricas continuam existindo e eles ficam felizes e tudo mais. Favorito. Desculpa, Escandinávia, mas não. Desculpa. Favorito. Você diz o seu favorito primeiro. Meu favorito? Isso. Salgadinho com um docinho de chocolate. Eu gostei dessa. Troika. Eu realmente gosto disso. Essa é provavelmente minha favorita. Mas... Essa foi surpreendente. Você também. Mas você aqui é meu favorito. Ok. O que você menos gostou? Eu gosto de licorice. Mas a amonia é... Qual é o ponto? Não sei. Eu não gostei do quesquibular. Eu não vou escolher esse daqui não. Porque eu já sabia que isso ia ser desse jeito. Eu não gostei disso aqui também. Mas eu não gostei disso. É esponjoso. Meio borrachento. E eu não gostei do sabor das bolinhas. Gostei um pouquinho do molho. Mas as bolinhas de peixe não. Espero que vocês tenham gostado. Quer falar alguma coisa? Hum... Não. Não. Se alguém quer isso... Eu recomendo não. É meu aviso. Esse aqui é gostoso. Se você está assistindo esse vídeo e não está inscrito. Se inscreve. Deixou o like aqui para mim? Deixa um likezinho. Vai? Deixa um joinha. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê na estrada. Um beijo. Tchau.